Olá jogadores, jogadores e jogadorzinhos! Aqui quem fala é professor Rafael Guarapa e hoje vamos aprender a como criar um atalho do Tibia na distribuição Linux Umbu. Primeiro, abra a pasta onde está instalado o seu Tibia. Existe um detalhe, no Tibia atualmente, o que mudará futuramente, pois o Tibia está sendo adicionado na Steam, então em breve vai ser possível instalar pela própria Steam, só que atualmente você não baixa um aplicativo que instala o Tibia, na verdade você baixa um arquivo compactado, você descompacta e esse arquivo não é instalado no sistema, dentro dessa pasta tem os arquivos aqui do Tibia, como vocês estão vendo, e quando você clica no arquivo chamado Tibia, ele abre o jogo, então ele é um arquivo que você não instalou dentro do sistema. Quando você instala um arquivo no sistema do Ubuntu, por exemplo o GIMP, beleza, você clica nele, puxa e solta, ele já cria o atalho e abre o programa, então todo aplicativo que você instala no Ubuntu, ele é adicionado aqui, até aplicativos que não são oficiais, por exemplo o League of Legends, se eu quiser criar um atalho dele aqui, que eu instalei pelo Play ou Linux, ele adiciona aqui, beleza, é muito fácil adicionar um atalho no Ubuntu. Alguns aplicativos arquivos como esse, da forma que ele foi projetado, ele funciona quando tem todos os arquivos presentes no mesmo local, então se você clicar o botão direito no Tibia, criar link que é o atalho, você pode criar atalho de qualquer coisa aqui, ele abre aqui dentro, mas se eu tirar isso daqui, ah, coloquei o atalho do Tibia na área de trabalho, ele não vai abrir, por quê? Porque esse tipo de arquivo, na data atual, foi projetado dessa forma, para abrir com todos os outros arquivos presentes. Aí qual o outro método que podemos utilizar para criar um atalho, pois o atalho tem o objetivo de facilitar o acesso a um arquivo. Então para que você não tenha que adicionar todos esses arquivos na área de trabalho, você vem numa pasta anterior, a pasta que tem todos os arquivos do seu Tibia, dentro dela, tem a pasta, e dentro dela tem todos os arquivos do Tibia. Você cria um link para essa pasta, botão direito, criar link. Aí esse link você clica, solta na área de trabalho. Beleza. Aí você renomeia, para ficar mais legal aqui, ó, Tibia. Para que ele fique ainda mais legal, aquele ícone que você gosta do aplicativo do Tibia, que você vinha lá em outro sistema, no Windows, por exemplo, na pasta oficial, aqui Tibia, tem um arquivo chamado tibia.xpm. Isso aqui é uma imagem, então isso aqui é um ícone do Tibia, que você pode adicionar na pasta que a gente criou o link. Você clica o botão direito, propriedades. Aí você só clica nessa imagem dessa pasta, coloca aqui, ó, tibia.xpm, que é uma imagem, um ícone, abrir, e ele já adiciona aqui, ó, olha que legal. Então aqui dentro, na sua área de trabalho, você pode adicionar esse ícone. Mas, se você baixar outros ícones na internet, ou você mesmo criar um ícone personalizado, você vê novamente propriedades, e você adiciona um outro ícone. Aí quando você clicar aqui, eu vou fechar a pasta, sair, você clica aqui, ó, ele abre, está linkado com a pasta do Tibia. Aí aqui dentro, você só dá mais um clique, ele abre o Tibia. Beleza? Agora vamos conhecer um outro método. Você deixa aqui, ó, tá vendo como ficou melhor? Então eu expliquei esses conceitos, futuramente vai melhorar, porque ele já vai ser instalado diretamente na Steam. Então eu vou abrir aqui, ó, Steam. Se você não tem Steam instalado, não sabe como utilizar, não é muito difícil. Então ele vai conectar aqui a minha conta, o link está funcionando. A Steam tem para Linux, inclusive a própria Steam tem um sistema baseado no Linux, uma distribuição Linux. Então ele funciona certinho, vários jogos. O Tibia vai ter aqui dentro, mas por enquanto que ainda não tem, você pode criar um atalho também na Steam de jogo que ainda não tem nele. Então o que a gente faz? A gente vem aqui, ó, adicionar jogo. Adicionar um jogo não Steam. Ele automaticamente vai mostrar uma lista de aplicativos que você tem no sistema. Só que você coloca procurar, pois o Tibia atualmente ele não é instalado no sistema. Ele é uma pasta que você descompacta e por ali ele funciona. Você clica procurar. Você vai entrar aqui na pasta USR, que tem os seus usuários. aqui dentro, não, não é barra. Vai entrar home, que tem os seus usuários. Vai entrar no seu usuário. Vai procurar a pasta que está instalado, que você baixou. No meu caso é a pasta downloads. Procura aqui, games, Tibia. E aqui não vai mostrar. Mas se você colocar todos os arquivos, ele vai mostrar tudo o que tem dentro. Aí você vem aqui, ó, procura Tibia. Ó, tá vendo? Abrir. Aí você abriu. Tá selecionado aqui. Adicionar selecionados. Ó, já adicionou. Aí vocês olham aqui no meu, que ele tem uma imagem personalizada. Essa imagem personalizada é uma capa que você pode criar ou até utilizar essa que vai estar disponível para download. Então, cada game aqui na Steam tem uma capa. E você quando adiciona algo, ó, até o jogo já tem aqui, você pode personalizar a capa dele. Do jeito que você quiser a capa. Então, essa capa, ela está aqui. É só você ir na descrição da videoaula. Vai ter o link para download. Você baixa essa imagem. Aí, como que você personaliza essa imagem? Botão direito. Ó, removei mais personalizada. Continuar. Ó, removi. Normalmente, no segundo, você acaba de adicionar. É desse jeito. Aí você clica no botão direito. Definir imagem personalizada. Procurar. Aí você entra aqui na pasta. É, Rafael, no seu usuário. No meu caso, é Rafael Guarapa. Downloads, Games, Tibia. É, coloca aqui para mostrar o formato. É .jpg essa imagem. Aí quando eu coloco, ele aparece aqui. Abrir. É, definir imagem. Ó, beleza. Será que está funcionando? Então, eu vou clicar aqui, ó. Jogar. Ó. Beleza. Abriu. Então, essas são as duas formas que eu mostrei. Existem muitas outras formas. Porque no Linux, no Ubuntu, existem muitas formas de você fazer várias coisas. Existem até formas que você instala com outro aplicativo, só para criar atalho. Existe um jeito manual que você adiciona um código lá e você adiciona aqui no menu. Inicia mesmo aplicativos que não é instalado no sistema. Então, existem muitos métodos. Mas, nesse vídeo, eu quis apresentar os métodos mais fáceis e práticos de você fazer. Você tem que adicionar comando, terminal, nem nada disso. Então, dessa forma, já facilita para quem gosta de jogar Tibia aí na distribuição, em alguma distribuição Linux. Beleza? Se você gostou do vídeo, pode deixar sua crítica, dúvidas, sugestão. Tem um site oficial, o fãsite tibia.guarapa.com.br. Beleza?